Se você quiser ficar mais inteligente, você vai assistir esse vídeo até o final e fazer os exercícios que nós veremos aqui. Vamos nessa? Olá, tudo bem? Aleno falando aqui com mais lições do que não tinha ensinado na escola. E hoje nós veremos como nós podemos nos tornar mais inteligentes. Ao longo desse mês, nos nossos próximos 30 dias, nós teremos 30 dias de vídeos com ideias muito interessantes e exercícios de caso. Acabo de instituir aqui o mês do aprendizado. Ao final do vídeo, eu vou te dar mais explicações de como vai ser essa dinâmica aqui de aprendizado e leitura e ideias. Então vamos ao que interessa. Foi feito um estudo pela Universidade de Londres, liderado pela pesquisadora Eleanor McGuire, em que o cérebro de taxistas, de aspirantes a taxistas, foi estudado. Pra você ter uma ideia, pra você se tornar um taxista em Londres, você tem que memorizar, ou tentar memorizar, as mais de 25 mil ruas, vielas, becos sem saída e que levam ao beco diagonal daquela cidade milenar. Lá não é tão quadradinho não, é tudo muito louco. Então, pra eles passarem na prova do The Knowledge, que é o curso de formação de taxistas, eles têm que treinar muito a memória. No estudo foi feito um RMI, que seria uma ressonância eletromagnética, durante o processo de formação desses taxistas e comparado os resultados aos estudos iniciais e ao cérebro de pessoas normais. Foi constatado que o hipocampo deles aumentou. Isso foi chamado da neuroplasticidade. Esse fenômeno de mutação do cérebro foi chamado de neuroplasticidade. E nós podemos tirar duas conclusões para o nosso vídeo aqui hoje. A primeira delas é que se você não usar o seu cérebro, suas capacidades cognitivas, tal qual um braço que você eventualmente quebrou, não sei se você já quebrou o braço, ele vai atrofiar. Se você não utilizar o seu cérebro, ele vai ficar luchinho. Não vai ser desenvolvido. E a outra conclusão é que você pode expandir as suas capacidades neurais, sua rede de neurônios, de mais de 100 bilhões de células, infinitamente. Não existe um teto para o quanto a mente pode se desenvolver. E mais, quanto mais você estudar, mais você aprender, o seu cérebro vai mudar. Então, não é só legal ir para a academia e malhar os músculos, que é um aspecto importantíssimo para a sua vida, ter uma boa forma física. Mas também é importantíssimo que você trabalhe a sua mente, que você cultive a sua mente, que você aprenda novas ideias, novas habilidades, novas coisas. Isso pode ser através da arte, da música, aprender novas línguas, aprender novas habilidades e através da leitura. E aí, como é que você vai ficar mais inteligente lendo? Eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício. Você vai pegar um livro e você vai ler uma ideia. Você não vai ler aqui em duas páginas, um capítulo, um livro inteiro. Não. Eu quero que você abra um livro em qualquer página que você quiser e você vai captar uma ideia. Alguma coisa que você queira muito aprender, que te desperte a sede do conhecimento. E você vai pensar a respeito dessa ideia que você acabou de tirar de um livro. E você vai associar com eventos passados, que você poderia ter utilizado essa ideia. Você vai associar com eventos futuros, que você vai utilizar essa ideia. Você vai ensinar para um amigo seu, para os seus pais. Vai ensinar para o seu cachorro ou para um peixe beta que você tem. E você vai ensinar essa ideia. Olha o que eu aprendi, que legal. Você pode, inclusive, ter um caderno da aprendizagem. Esse aqui é um dos meus. Todo vídeo que eu vejo uma ideia legal, eu anoto aqui. Uma citação. Eu quero aprender alguma coisa, eu coloco aqui. E você vai pensar a respeito dessa ideia durante o seu dia. E você vai utilizá-la, se possível. Por exemplo, você vai ler Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E você viu que usar o nome das pessoas é legal. O som do seu nome é como se fosse a mais bela melodia do mundo. E você vai usar essa técnica várias vezes. Ou seja lá o que você esteja aprendendo. Você vai usar, você vai concretizar o conhecimento. E antes de dormir, você vai pensar a respeito do que você aprendeu. Faça esse exercício intercaladamente. Não precisa ser nessa ordem. Nem necessariamente fazer todas as coisas. Aprenda para aprender. Aprenda para a sabedoria. Não decore. Eu não quero que você decore um livro. Um livro não é um troféu. Você quer ler um livro para você adquirir sabedoria. E você captar uma ideia e aplicar na sua vida. Jim Rohn falou que não leia simplesmente por ler ou para saber ou só para informação. Você se tornará um tolo. Leia para ação, para a realidade. Você se tornará um homem rico. Rico não no sentido só monetário, mas no sentido da sabedoria. Você vai aprender novas coisas. Esse é uma das missões aqui do canal que eu quero que você faça continuamente. Que você aprenda algo todo dia. E dessa forma você vai se tornando mais inteligente. O seu cérebro vai mudando. Vai ficando mais fácil aprender coisas novas. Então, esse é o exercício daí. Você vai deixar um comentário aí embaixo com o que você aprendeu. O que você está aprendendo. Com o que você descobriu. Você pode mandar um e-mail para mim. Aleno. Arroba alenoliveira.com.br Vou ficar muito feliz em saber o que você está aprendendo aí. E mais. Durante os próximos 30 dias, nós teremos vídeos aqui no canal todo dia. Serão vídeos simples. Tipo um vlog de uma ideia e uma tarefa de casa. Um exercício. Em comemoração aos mais de 5 mil inscritos aqui. Mais de 5 mil mentes pensantes. Eu gostaria que você embarcasse nessa jornada de conhecimento comigo. E você convidasse todos os seus amigos. O seu cachorro que você ensinou. O seu peixe beta. Chame todo mundo à vizinhança para você se inscrever aqui no canal. Aleno Oliveira. Que na verdade é o seu canal. Esse canal aqui é seu. O nome aqui é só meu. Mas o que interessa aqui é o que você está aprendendo. Eu não sei tudo. Longe disso. Eu estou nessa jornada de conhecimento também. E eu gostaria que você fosse comigo. Ok? Baixe o ebook aí. Leitura inteligente. Técnicas de leitura e aprendizado. Tem o outro ebook já. Que é o Leitura inteligente 2.0. Como ler livros. Com técnicas de leitura e aprendizado. Tem o hábito super humanos. Tem também os cursos. Com as inscrições. Você pode dar uma olhada embaixo. Tem o Leitura inteligente. E o Como ler livros. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.